A indicação de Thalita Figueroa para o cargo de administradora da ilha foi aprovada por unanimidade pela Comissão de Constituição, Legislação e Justiça da Alep, após sabatina realizada nesta sexta-feira. A pauta segue agora para a votação no plenário da Casa, marcada para a próxima semana. Na ocasião, Thalita respondeu perguntas feitas pelos deputados e conselheiros, escutou relatos dos problemas que envolvem a ilha e recebeu sugestões. Seja pelo desejo do povo, como os senhores aqui estão, ou por uma indicação, a gente primeiro tem que saber e entender o significado de servir. Thalita Figueroa é graduada em administração, com MBA em psicologia organizacional e gestão de recursos humanos e pós-graduação em gestão de pessoas. Fui presidente da Central de Abastecimento de Caruaru e secretária executiva de Desenvolvimento Rural também de Caruaru.